Oi aventureiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Chama a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, o periquito, o papagaio, vem todo mundo que vai começar mais uma história. E o livro de hoje é esse aqui, Flávia e o Bolo de Chocolate, escrito por Miriam Leitão, ilustrações de Bruna Cis Brasil e publicado pela editora Roco. Essa daqui é a Rita. Rita era uma moça muito bonita, mas ela vivia sozinha e ela sempre teve o desejo de ser mãe. Então, ela entrou no processo de adoção. Foi então que Rita conheceu uma menina muito bonita. Ali ela já sabia que tinha algo de especial. Ali ela já sabia que ela era sua filha. Então, a chamou de Flávia. A felicidade da Rita era radiante. Então, ela logo tratou de passear com a filha e mostrar ela a todos da vizinhança. Todos realmente acharam que a menina era muito bonita. Mas sempre tinha aquela pessoa que se doía um pouquinho, sabe? Foi então que uma vizinha muito chata chegou para a Rita e disse que ela não era sua filha, porque elas não tinham nada a ver uma com a outra, nem eram parecidas. A Rita nem ligava. Deixou a vizinha falando sozinha, antes que elas brigassem. Foi assim que Flávia cresceu uma menina muito sabida e forte. Tudo ela queria ver, entender, experimentar. Mas um dia, a Flávia acordou muito triste, pensando na sua cor. E logo perguntou para a mãe. Mãe, por que você é branca e eu sou marrom? A Rita nem soube o que responder direito. Mas a Flávia ficava muito triste com aquilo e falava Mãe, eu quero ser branca como você. Eu não gosto da cor marrom. A cor marrom é muito feia. Eu nem gosto de nada que é a da cor marrom. A Rita logo pensou. Tudo bem. Você não gosta da cor marrom, né? Então, a partir de hoje, eu não faço mais bolo de chocolate. A Flávia ficou muito chocada com aquilo. Como assim? Não podia ter mais bolo de chocolate? Era o bolo preferido dela. Tá bom, mãe. Não faz mais bolo de chocolate. Mas brigadeiro pode, né? A mãe logo disse. Brigadeiro também não pode. Brigadeiro é da cor marrom e você não gosta de nada marrom. Ah, inclusive, não vai ter mais picolé de chocolate. Picolé de morango, de coco, de creme, pode até ser. Mas de chocolate não vai poder mais. A Flávia, no início, até que concordou. Ela gostava de picolé de morango, creme ou coco. Mas o de chocolate era o seu preferido também. No outro dia, a Flávia disse pra mãe. Mãe, olha como o dia tá lindo. Tá perfeito pra gente ir pra praia. O que você acha? A mãe de cara respondeu. Não, a gente não pode ir pra praia. Se você for pra praia, o sol vai te queimar e vai te deixar ainda mais marrom. E eu também vou ficar um pouquinho mais marrom. E você disse que gosta da minha cor. Então, a gente não pode ir pra praia. A Flávia já começou a ficar mais triste com aquela situação. Então, ela e a mãe foram ao parque. Chegando lá, Flávia foi direto brincar no tanque de areia. E chamou a mãe pra que brincasse junto com ela. A mãe achou que era melhor não. E disse pra Flávia. Não, a gente não pode brincar de areia. A areia é um pouco marrom, lembra? Ah, e inclusive, Flávia, a gente vai ter que se livrar do seu cachorro. Porque ele é marrom. A Flávia já não aguentava mais aquela situação. E disse pra mãe. Mãe, no Brasil tem muitas pessoas, não tem? E todo mundo tem uma cor diferente do outro, não tem? A mãe concordou. Realmente, existia pessoas diferentes e de cores diferentes. Nem todo mundo é igual por fora. Mas todo mundo é igual por dentro. Aí a Flávia se lembrou. Mãe, na minha escola tem os gêmeos o Lucas e o Tiago. Eles são iguais por fora. Mas são diferentes por dentro. Eles pensam diferente. Gostam de coisas diferentes, não é mesmo? É igual as flores. Tem a rosa, a margarida, o girassol. Todas elas são diferentes, mas elas não deixam de ser flores. Filha, existem pessoas que são mais escuras, outras são mais claras. Mas isso não tem problema. Cada um é do seu jeito e é isso que importa. E chegando em casa, a Flávia diz. Mãe, posso te pedir uma coisa? E a mãe dela diz. Claro, filha. O que você quer? E a Flávia, orgulhosamente, diz. Eu quero um bolo de chocolate. Bem marronzinho. Igual a mim.